No Tempo Sede, ao lado da Incobal, às 19h, ministrando a palavra, Pastor Wagner Rocha, da cidade do Araci, ministrando um grande avivamento em sua vida. Não percam, Deus irá mudar a história de sua vida, nesses dias de unção e avivamento. Igreja Evangélica, avivamento bíblico, uma igreja com propósito, levando chamas, que produzem vidas. Nóis.